Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Coloquei hoje uma telinha aqui da minha janela, ó, pra vocês verem este céu lindo que tá fazendo... Ah, agora sim. Gente, que céu lindo! Gente, palmas pra esse céu, tá muito lindo, meu Deus, que coisa maravilhosa! Aí, gente, eu virar pra cá, mas eu tinha que mostrar pra vocês que o céu tá a coisa mais fabulosa. E assim, vamos lá reclamar basicamente do nosso calor? Tá calor, tá calor, mas o dia tá tão lindo que tá compensando. E hoje não tá muito brabo, não. Hoje tá gostoso, tá? Tá um calor, assim, chamando chuva, né? Quando vem uma semana de muito calor e aí o calor vai diminuindo, vem um dia lindo, assim, como diz minha mãe, chamando chuva. Mas não vim falar de chuva, não. Vim mostrar pra vocês comprinhas de farmácia. Tem vários produtinhos aqui, eu deveria ter colocado no saquinho pra fazer um charme, mas eu já tirei. Comprinhas de farmácia! Gente, eu fui na Drogarias Max, aqui no Rio de Janeiro, e eu comprei várias coisinhas aleatórias, assim. Só as comprinhas do mês. Todo mês eu vou à farmácia, né? E esse mês em especial eu tava com bônus, então eu aproveitei pra pegar umas coisinhas, assim, que eu naturalmente não pegaria. Mas que, ai, minha irmã coçava pra experimentar, sabe? Coisinhas baratinhas, gente. Bobeira, não tem nada muito especial, não. Mas tem um cheirinho novo de farmácia e também tem um desodorante muito, muito, muito bom. Que eu adorei, vocês sabem que eu sou a louca do desodorante. E esse eu amei, se eu tivesse um perfume com esse cheiro eu ia comprar. E, na verdade, eu tentei, ele me lembra um cheirinho. Mas eu vou contar ao longo do vídeo, então vem conferir essas comprinhas. Eu não tô achando a minha notinha, mas algumas coisas estão com preço. Então, se eu não achar a notinha, eu falo pra vocês. Olha, essas coisinhas eu comprei na Drogarias Max, tá? Drogarias Max, aqui no Rio de Janeiro. Eu tava com crédito nessa drogaria, gente. Então, eu aproveitei pra pegar algumas coisas que, assim, seriam aleatoriedade. Coisas que eu não pegaria naturalmente se eu não tivesse com crédito. E quisesse conhecer alguma novidade, alguma coisinha, tá? Então, olha só. Vou começar com essa esponja de banho dupla face aqui da Rica. Eu costumo usar aquela esponja que é de tecido. Vou deixar uma imagem pra vocês aqui. Eu até mostrei uma que eu comprei numa dessas comprinhas de farmácia. Ela é meio de paninho. Essa aqui é uma buchinha mesmo, ó. Então, essa aqui eu queria testar. Ela foi R$13,99. Não foi barato. Mas, assim, eu não sei o preço dessas coisas também. Essa aqui tá dizendo face macia com lado esfoliante. Limpeza corporal completa. E esfoliação profunda aqui no esfoliômetro. Ó, nível de esfoliação. Então, eu acredito que não pode usar em todo banho, né? Porque senão pode começar a causar mal pra pele, né? Porque todo banho a gente não pode se esfoliar tão melhor. Olha aí que tá dizendo assim. A esponja de banho dupla face tem duas texturas diferentes com seu lado macio. Limpa suavemente que a sua face esfoliante estimula a renovação celular. Melhorando a aparência e deixando a textura da pele mais homogênea. Além de ativar a circulação sanguínea por remover o excesso de sebo acumulado nos poros. A esfoliação também ajuda na prevenção de cravos e espinhas. Muito bom! Gente, eu tinha aqui nessa área do colo. Acho que eu já falei isso em um vídeo também. É muita tendência a acne, tá? Vira e mexe dava acne aqui. Principalmente que eu sempre uso blusa fechada. E aí suava, né? E tal. Depois que eu comecei a usar essas esponjas de banho, minha pele aqui do colo melhorou muito, tá? Vou abrir aqui com vocês. Só não sei onde ela abre. Vou abrir aqui na escondidas da esponja. Ai, é bem esfoliante mesmo. Já senti passando a mão aqui, ó. Bem áspera. É bem áspera. E aqui é uma esponjinha normal, fofinha. Tá? E vem com o penduricalho pra deixar no box. Aí o que a gente deve fazer? Joga o sabonete líquido aqui. Toma um banhão. Gostei. Então, primeira comprinha. Essa aqui talvez seja a mais aleatória. Eu sempre tive vontade de ter esse negócio. É barato. Eu nunca comprei, nunca usei. Mas comprei aqui, ó. Bob's autoaderente. Porém, eu errei o diâmetro. Tá? É menor do que eu pensei. Eu achei que isso aqui era pra modelar a franja. Mas esses, acho que são pra modelar caças. Aqui tem cinco. É da marca Condor. E foi R$8,99. Mas o fato dele ser anti... Não é antiaderente. Gente, é aderente. Faz dispensar o uso de grampo. E como eu nunca usei... ASMR, né? É ASMR. Eu achei que seria legal. Aí eu já tinha experimentado. Peguei um aqui. Aí você pega uma mecha do cabelo, né? E enrola aqui nele e ele vai grudando. Mas, gente, sinceramente. Nunca usei. Não sei como é que usa, não. Eu pensei que daria pra modelar a minha franja. Eu não tenho franja. Modelar a parte da frente do cabelo. Mas eu achei que ele foi pequeno. Mas o propósito era esse. Aí me falaram que secou no secador, naturalmente, né? Você pode deixar o bob aqui enquanto o cabelo tá quentinho. E depois tira que o cabelo vai dar uma modelada. Então, achei que seria uma opção pra eu não precisar colocar a fonte de calor de novo. Né? Usar só o secador e não usar o babyliss pra dar uma modelada. E esse pacotinho só vem em cinco. Então, não dá pro cabelo todo. Se eu quiser fazer no cabelo todo, eu vou ter que comprar mais. Mas eu vou deixar aqui pra experimentar. Não vou ficar senta afundando o vídeo, não, gente. Eu vou experimentar. Ih, gruda o cabelo todo, ó. Ai, não quebra o cabelo, não, gente? Gente, me fala que isso não quebra o cabelo. Eu não fiz besteira. Olha, arrancou meu cabelo. Gente, arrancou meu cabelo. Já fiquei traumatizada. E agora? Gente, arrancou meu cabelo. Não vou usar antes de vocês me falarem se eu usei certo. Porque eu posso ter feito alguma coisa errada. Me explica aí, tá? Porque se for arrancar o cabelo, eu não vou usar, não. Aí eu, sei lá, dou pra alguém que tenha o cabelo mais forte. Mas, assim, eu estava confiante de que ele modelava o cabelo. Eu tenho que comprar pelo menos de dois em dois meses, que eu uso todos os dias de manhã e de noite, tá? Que são algodões, aqueles discos de algodão. Só que esse não chama disco. É quadrados de algodão. Mas tanto faz. Eu compro o disco ou o quadrado. Aí esse daqui é da marca Tops. E tem 100 unidades. E eu levo isso em dois meses, mais ou menos. Foi R$8,99, tá? Eles são aquele tipo de algodão estilo... Como é que a gente chama? Estilo tecido mesmo, paninho, né? E aí é muito bom pra gente fazer a limpeza do rosto, ó. É assim, ó. Tá? É bem macio. Eu gosto muito desses algodões. E aí sempre de manhã, de noite, limpo o rosto, retiro os resíduos. Né? Assim, porque às vezes mesmo tomando banho, lavando, passando sabonete, eu sinto que meu rosto ainda tá com gordura. E isso tudo, gente, esse acúmulo de sebo, né? Que nem falou ali na esponjinha. Faz a pele da gente ter acne, tá? Então não é legal. E fica com aquela textura grossa. E agora que eu consegui o ácido glicólico, que deixou a textura da minha pele, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô pra luz. Era pra tá cheia de bolinha. Porque minha pele era cheia de bolinha, tá? E não tem, tá vendo? Aqui nessa direção tá lisinha, ó. A pele lisinha. Olha, gente. E isso foi o ácido glicólico. Tá, ó. Uma só, pra não dizer que não tem nenhuma, eu tenho aqui, ó. Mas o ácido glicólico deixou minha pele bonita. Então também é importante a gente limpar bem a pele, tonificar e ajudar o ácido glicólico a funcionar, tá? Então o algodãozinho aqui em casa não falta. Aqui são os absorventes pra amante do meu namorado, né? Piada interna, só quem viu o vídeo aqui vai saber. Eu gosto muito desse aqui, gente. É o Intimus. Tripla proteção. Não gosto de absorvente interno, tá? Esqueci como é que chama. Ó, bem, né? Não gosto, gente. Não sei lá. Nunca me adaptei. Nunca achei algo confortável. Eu sempre preferi esses daqui mesmo. E com abas. Tá? Então assim, bem intimidade, tá? Bem Intimus. Então comprei, tava barato. Tava 3 reais esse pacote. E essa vitamina aqui, nunca tomei. Mas comprei pra experimentar da Neoquímica. É Centro Tab Mulher. Tá dizendo ação antioxidante, ajuda na imunidade, saúde da pele, unhas e cabelos. É um suplemento vitamínico, né? Tem 60 cápsulas. É pra tomar uma por dia e tava 20 reais. Aí eu achei muito barato. Gente, tá dizendo aqui que tem muitas vitaminas. Tem vitamina B2, C, manganês, selênio, zinco, B12, D, ferro e B6, tá? Tem bastante vitamina. Então eu comprei pra melhorar a saúde dos fios, saúde das unhas. Embora, graças a Deus, depois que eu estabilizei, né? Os meus hormônios da tireoide, porque eu tenho hipotireoidismo. Então eu trato com remédio. Mas assim, eu nunca estabilizava. Depois que estabilizou, minha queda de cabelo cessou. Meu cabelo tá crescendo rápido, forte, saudável. As minhas unhas também crescem muito, gente. Ó, eu sempre tô cortando, tá sempre crescendo. Bem saudável. Minha unha sem esmalte. Pra vocês verem aí, ó. A unha está saudável, tá bom? Então depois que eu comecei a cuidar realmente da minha tireoide, né? Fiz os exames tudo certinho. Aí eu nem tenho mais esse problema com queda. Mas eu comprei mesmo por conta da questão da saúde, né? Um polivitamínico. Eu me alimento mal, então acho que pode me ajudar. E também tá dizendo que ele reforça a imunidade. Então, falei, ah, tá barato. Vamos lá. Comprei o polivitamínico. Comprei uma lixa. Gente, a coisa talvez mais aleatória dessa comprinha. Foi R$2,50 essa lixa. É da Rica. Porque eu lembro que a minha mãe tinha uma lixa dessa quando eu era criança. E ela não deixava a gente pegar. Olha o trauma, mãe. É porque ela sempre falava assim, ah, vocês vão estragar minha lixa. Aí eu só dava aquela de papel. E eu vi essa aqui na farmácia e falei, gente, eu lembro que a minha mãe tinha uma lixa igualzinha dessa. R$2,50, tão baratinha. Eu comprei ela de metal. E eu achei bonitinha. É uma lixa, gente. Uma lixa boa. Uma lixa. É, bem boa. Olha, gente, bem boa. Vou aproveitar aqui pra dar uma... Ai, gente, gostei. É boa mesmo. Tá? E a gente não precisa pegar na madeirinha, na lixa direto. Então também uma lixa, R$2,50, muito boa. E... Ah, essa aqui talvez seja a coisa mais legal que eu quero mostrar pra vocês. Gente, é um kit que chama Case de Viagem. Ele custou R$13,49. É da marca Rica também, tá? Ele tem dois frascos de 60ml e a case. Gente, eu achei muito legal. Muito legal. Ele tem até uma travinha. Sabe quando a gente viaja? E eu não sou muito de viajar, não. Mas assim, eu durmo muito fora de casa, tá? Durmo na minha mãe, durmo na minha irmã, durmo no meu namorado, durmo na casa das minhas amigas. E aí, nisso de ficar dormindo fora, gente, a gente acaba vacilando com os cuidados com o cabelo. Porque a gente não vai ficar levando o tempo todo o nosso shampoo, o nosso condicionador. Né? Aí ou fica sem lavar o cabelo, ou lava o cabelo com sabonete. E aí o cabelo, né, vai perdendo ali aquela disciplina, aquela rotina com o tratamento que você tá fazendo, com a linha que você tá fazendo. Mas eu achei muito legal e eu senti falta disso nessa viagem que eu fiz agora pra praia, tá? Porque eu tive que levar os frascos grandes de shampoo e condicionador, porque eu não tava com nenhum potinho. Então eu achei esses potinhos muito legais. E aí, além de ficar super, né, preservado, ó, não tem perigo de vazar na sua bolsa, porque a cestinha fecha, né, a case fecha. Aí vem os dois frasquinhos pra gente encher, ó, com shampoo. Tá? E ele abre bem bonitinho aqui, ó. Abre assim na lateral. Achei uma graça. É bem bonitinho, tá? Então também serve pra hidratante de pele, né, esse tipo de coisa. Então aí você tem os dois frasquinhos, ó, um rosinho roxinho e fechado aqui. Não foi também das comprinhas mais baratas, mas por ser uma coisa funcional e duradoura, tá bom, né? R$13,49, vem aqui na coisinha. Ah, gostei! Essa é a parte do vídeo, que são esses dois produtos aqui, ó. Achei agora a notinha. Que bom, porque eles estão sem preço. Achei a notinha. Vou começar com esse aqui, ó. Gente, vocês falam muito pra mim do desodorante herbíssimo, né? Em creme, que é bem baratinho, custa uns R$3. E eu já comprei o amarelinho, já mostrei aqui. Achei legal, mas eu não me dou muito com desodorante em creme, porque ele não deixa a gente sem suar. Ele não é antitranspirante, né? E a única coisa, na verdade, que me incomoda é isso. É ficar com o sovaquinho molhado. Porque eu não tenho aquele suor forte. Então, assim, qualquer desodorante pra mim serve. Eu não tenho essa tendência a suar muito. E nem a tendência a ter mau cheiro, mau odor, né? Até não sei se tem a ver com a minha rotina, meu estilo de vida. Ou também com as roupas que eu uso. Eu uso muito blusa, sim. Eu acho que o cheirinho forte é mais quem usa blusa fechada. Não sei. Ou vai de pessoa de pele, né? Mas, gente, eu não curti o herbíssimo por conta de ser um desodorante em creme. Se ele fosse, talvez, um rolon, eu tivesse gostado mais. Mas aí, cheguei na farmácia e me deparei com esta belezinha aqui. Que é um herbíssimo... Como é que chama isso aqui? Aerosol. E se pronuncia aerossol, tá? Descobri recentemente que a gente fala aerosol, mas é errado. É aerossol. Então, gente, eu fiquei assim... Ai, gente, quero provar. E tinham vários lá na farmácia. Acho que ele foi 13 reais. Deixa eu ver aqui. É 13,50, tá? Ele foi 13,50. Mas eu peguei esse aqui porque estava escrito clareia as axilas. Era o único que estava escrito isso. Os outros não estavam. Então, eu imaginei que só esse faz. E ele é... Eu ia falar sabor, né? Cheirinho vanila, tá? Cheirinho de vanila. Clareia as axilas, hidrata a pele, 0% de álcool e 48 horas de proteção. E tem outras coisas escritas aqui atrás, ó. A fórmula desenvolvida com tecnologia clareadora, que mantém axilas lindas e saudáveis. Previnho o escurecimento das axilas com uso contínuo. Uniformiza e recupera o tom natural da pele. Clareia manchas escuras a partir de 7 dias de uso. Axilas sem mancha e pele uniforme até 14 dias. Mantenha a pele hidratada e macia por 48 horas. Protege contra suor e mau odor. E não tem triclosan e nem corante. Só tá dizendo pra agitar bem antes de usar. Vamos ver se ele deixa branco? Até agora, as vezes que eu testei, não deixou não. Mas não usei tanto assim. Vamos ver. Não deixou! Que maravilha! No outro celular aqui. Ai, gente. Não deixou também, ó. Parte ruim. É, não deixou mesmo não. Não deixou mesmo não. Gente, ele é muito hidratante. Quando eu passo a mão assim, parece que tem um creme na minha axila. De verdade. Muito hidratante. Vou botar aqui na mão pra vocês perceberem. Ó. Isso aqui, ó. É hidratante. Gente, é macio. Que sensação boa. Agora vamos falar do cheiro. Gente, é vanila mesmo. É um cheirinho doce de baunilha, mas muito gostoso, gente. Que agradável. Me lembrou um pouco do cheiro do Instance de baunilha. Daquele Victoria's Secret. Vanila Lace. Não é isso? Vanila Lace da Victoria's Secret. Aquele cheirinho. Nossa, muito bom. Muito cheiroso. E fica cheiroso por um tempão, tá? Vou até depois contar uma historinha pra vocês no final do vídeo. Se não ficar muito grande. Mas ele é bem perfumado. Amei, tá? Amei. Do tipo assim, que se tivesse um boro express com esse cheiro, eu já queria. Muito gostoso. Fechar, gente. Eu finalmente... Guardei a nota, mas eu lembro. Foi R$33,00. Eu finalmente achei... Achei não. Comprei, né? Porque eu já tinha visto várias vezes. Foi... Que isso, menino? Não bateu não? Cadê você? Aqui, Giovanna Baby. R$33,99. Gente, R$33,00. Eu não achei muito barato. Porque eles são bem alcoólicos. E aí, por isso que eu sempre via e não comprava. Todo mundo falava mal. Falava pra mim, ah, não dura nada. É muito fraquinho. Mas tem aquele Vanilla, que é muito cheirosinho. Bem suave. Tem o... Acho que é Blueberry. Também muito cheiroso. E tem vários lá. Tem o Blue. Tem o... Acho que tem o Rosé. Não sei. Tem vários estilos lá, tá? Mas até então nenhum tinha chamado minha atenção. Ontem tinha esse aqui que é... Não sei se é lançamento nem nada. Mas pra mim é novidade. Não tinha visto ainda. Que é o Giovanna Baby Peach. Ó, de pêssego. Não é isso? Ou de pera. Deixa eu ver se peach é pêssego. É pêssego. Falei, vou dar uma conferida que vai que eu falo e não é. E aí eu fico ali assim, ah, gente, quero muito experimentar. Deixa eu provar isso aqui. E olha só. Ele vem muito cheio. Cês tão vendo aqui que aqui em cima no borrifador já tá cheio? Olha só. E ele ainda vem mais cheio do que isso, tá? Porque eu já dei umas belas borrifadas dele. Olha isso, gente. Vem muito cheio. Eu já dei várias borrifadas dele. E ele ainda tá aqui no... Aqui nesse negócio aqui, ó. Ele vem quase pela boca. Muito cheiroso. Muito cheio. Ele tem 260 ml. É bem fino aí. Comprido, né? Parece pouco, mas é muita coisa. Quase 300 ml. E aqui atrás tá assim. Bora o splash desodorante corporal. Encantadora e envolvente. A fragrância peach. Combina notas de bergamota, lavanda e flor de pêssego. Em uma criação única e delicada. Como você. Que fofo. Eu não tinha lido, não. Borrifa sobre o corpo. Utilize quando desejar durante todo o dia. Bom, tem uma historinha que eu vou contar pra vocês. Mas eu provei lá na farmácia. Aí eu fiz assim. Falei, olha, todos são alcoólicos. Mas esse é o que sai mais com cheirinho. Os outros saiam com cheiro de álcool, de verdade. Tinha um cheirinho, mas saia com cheiro de álcool. E esse era o único que já saia com cheirinho. Mesmo sendo suave. Eu pensei assim. Bom, quero ter um Giovanna Baby pra chamar de meu. Pelo menos pra falar pras meninas o que eu achei. Sabe? Mas aí confesso que realmente é bem fraco. E aí assim, na pele, eu até fico sentindo. Mas quando eu borrifo em mim assim, gente, ó. Ele some, sabe? Eu fico assim. Cadê? Cadê? Parece que desaparece. Eu não sinto. Tá? Eu sinceramente não sinto. Aí eu fiquei pensando assim. Poxa, eu tô borrifando, tô borrifando. Eu não sinto o cheiro. Mas enfim. E já tinha comprado. Fiquei com ele, né? Porque lá na loja, na farmácia, eu só fiz assim, tá? Eu não borrifei na minha pele não. Porque eu não tinha provador não. Então assim, por isso que eu falei. Os outros eu sentia logo o cheiro de álcool no nariz. E esse eu não senti. Mas aí tá bom, gente. Estava satisfeita porque eu tinha comprado um desodorante muito cheiroso. Então mesmo ele sendo fraquinho. Falei, ah, tudo bem. Tudo bem. Então, coloquei meu desodorante. Tomei banho. Cheguei em casa. Tomei banho. Coloquei meu desodorante novo. Muito cheiroso. Tô, gente, apaixonada no cheiro desse negócio. Muito cheiroso. E dura, viu? Gente, cheiroso. E coloquei o Giovanna Baby Peach. Beleza, gente. Não tava sentindo cheiro de nada. Confesso pra vocês. Só o cheiro do meu sabonete e o líquido do banho. Então pra eu sentir o cheiro do sabonete é porque isso aqui pra mim tava muito, muito fraco mesmo. Mas aí, beleza. Eu tô assim, tudo bem. Perdi 33 reais? Perdi 33 reais. Mas eu tô trazendo conteúdo. Estou trazendo, sabe? Tentando ali os pontos positivos. Estou trazendo conteúdo pro canal. Isso que importa. Aí, gente, quando eu pensei que não. Vem meu pai me dar um beijo. Eu sentada no sofá. Vem meu pai me dar um beijo na cabeça. Aqui, assim, não tinha lavado cabelo nem nada, tá? Então não tava perfumado nem nada. Ele me dá um beijo na cabeça aqui e fala assim, tá cheirosa? Aí eu falei, meu cabelo, né? Aí ele falou assim, não, cheirinho bom, cheirinho de bala. Falei, bala? Bom, meu pai tentando achar cheiro, né? Eu tô assim, cheiro de bala. Falei, ah, já sei. Deve ser meu desodorante. Porque tava muito cheiroso. Aí ele, não, sei lá. Cheiro de bala. Ele parou. Daqui a pouco vim, eu no quarto de novo. Falei, não, não é possível. Esse negócio tem que cheirar. Tem que sentir o cheiro dele. Bom refeio de novo. Aí vem meu pai. Ah, o cheirinho de bala aí, ó. Falei, pai, o cheiro que você tava sentindo era esse aqui? Esse cheiro aqui que você tava sentindo? Ele falou assim. Falei, tava exalando em mim? Ele falou, tava, tava cheirosa. Tudo bem, gente. Não tinha muito tempo que eu tinha passado não, tá? Então tinha que, uma meia hora, assim. Naquele tempo da gente se arrumar, secar o cabelo, esse tipo de coisa. Não, se bem que eu não sei que cabelo, porque eu não lavei o cabelo. Uma meia hora, assim, depois do pós-banho, né? Que a gente tá ali pensando, refletindo na vida. Não tinha feito tanto tempo. Mas ele tava sentindo e eu já não tava. Então fica aí a questão. Será que eu estou com fadiga olfativa? Será que realmente o meu nariz não tá identificando ele, mas as outras pessoas estão? Preciso de mais pessoas próximas a mim pra ver se o cheiro tá exalando. Tá? Mas a princípio, assim, meu pai achou que tava vindo um cheirinho bom. Gente, então foi isso, tá? Mostrei pra vocês aqui as comprinhas. Tudo isso, caso vocês fiquem curiosos. Embora eu tenha falado o preço, né? Mas tudo isso aí deu R$127,40, tá? Foi bom. Aí tá aqui que eles me deram R$0,71 de desconto. Obrigado. Tá bom, já pagou a balinha. Ah, não. Teve mais uma coisa que eu não mostrei aqui, tá? Teve um Gatorade que eu comprei de R$8,49. Então soma aí no pacote. Aliás, gente, Gatorade é uma coisa que era meu sonho de criança. Sempre vindo pro mercado, tinha vontade de tomar. Minha mãe sempre falou assim, não, porque faz mal. Não, porque criança não pode. Cresceu vindo. Gatorade faz mal, Gatorade não pode. E aí, eu nunca tomei, vocês acreditam? E aí ontem, eu passando no caixa da farmácia, e aí passei naquela geladeira, vi o Gatorade e falei assim, gente, é hoje. E comprei. Olha, não fez muito bem, não. Não sei se foi coincidência, mas eu tô com a dor de cabeça desde ontem. Foi depois que eu tomei o Gatorade. E aí, eu tava conversando com um amigo e ele falou que o Gatorade é pra quem malha, perde sais minerais, não sei o quê. E como eu não faço isso, talvez tenha sido informação demais pro meu corpite. Então eu espero que ele elimine logo, porque fiquei com a enxaqueca. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tá? Então, um beijão pra vocês. Obrigada pela companhia e pelo bate-papo de sempre. Até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Tá cheio de conteúdo aqui pra vocês. Escolhe um aí, ó. E vamos ser felizes. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.